Oi gente, desculpa a gente caindo e entrando toda hora hoje, que tá dando um probleminha, uns probleminhas técnicos aqui, Monique não conseguiu usar pelo aparelho dela, eu vou convidar então aqui o Rafael, ele teve um probleminha, mas ele conseguiu chegar, e eu vou convidar de novo o Alan, que tava aqui com a gente, tá bom? Vou colocar aqui, o Alan acho que ainda não entrou, mas vou colocar, achei, o Alan entrou, vou colocar o Alan também. Oi Rafael, tudo bem? Olá, tudo bom? O áudio tá bom pra vocês aí? Tá ótimo, deixa só eu colocar o Alan aqui com a gente, que ele tava batendo um papo com a gente, ele é, ele também é professor, ele é professor, ele é personal, e aí ele tava conversando um pouquinho com a gente sobre os desafios da aula online. Então, aí, oi Alan, Alan, Rafael. Voltei. Boa noite. Vocês me conhecem. Ô, beleza. Então assim, vou fazer uma breve apresentação, gente, o Alan nós já apresentamos, né, ele é personal, tá enfrentando aí os desafios das aulas online. O Rafael Procópio, ele é professor, ele é palestrante internacional, e ele é o fundador do canal Matemática Rio. E assim, eu sou fã do trabalho do Rafael desde lá de 2012, se eu não me engano, que eu trabalhava numa startup de inovação na educação. E aí a gente descobriu que o Rafael fazia uns vídeos que os alunos amavam. E aí a gente foi até pro Rio, conversei com a Gisele Cordeiro, que é professora na rede pública do Rio. Conhecia. Você conheceu ela? Tenho, sim. É, aí a gente, eu fui, enfim, com o Nildon, que era o educador, que era idealizador do projeto, e quando a gente começou esse projeto de comunicação, Rafael, que a gente pensou nos professores, a gente lembrou, eu lembrei de você. Aí na cara de pau, fui lá e falei, bom, deixa eu ver se ele bate um papo com a gente, né? É, vamos lá, acabei atrasando um pouquinho aqui por causa da minha filha, que minha filha, meu horário depende só dela agora. Por isso que eu tenho que recusar todos os convites do mundo, eu recuso, até eu acertei. Mas vamos lá. Criança é assim, acontece. A gente vive em função, né? Mas não tem problema ter atrasado, que a gente foi batendo um papo com o Alan. Ele tava falando um pouquinho pra gente, né, Alan, sobre os desafios que você tava enfrentando. Enfim, aí ele conta um pouquinho da história dele pra gente. Então se você, Rafael, quiser contar um pouquinho da sua agora... Vamos lá. Eu só aviso, eu não tô conseguindo convidar a Monique, porque pra mim deu o mesmo bug que pra ela. Eu não tô conseguindo responder comentários, nem receber perguntas na caixinha. Não sei por quê. Esse Instagram hoje tá assim meio tristinho de se trabalhar, mas a gente faz com o que tem, né? Com o que dá. Vamos lá. Eu posso falar agora, então? Pode. Boa noite a todo mundo aí. Parabéns pelo projeto de estrava. Achei importante o pessoal saber falar pra câmera, né? Eu achava muito difícil no começo, né? Quando eu comecei a fazer vídeo e tal, eu olhava pra câmera assim, aí fazia uma piada, a câmera não reagia. Até porque se reagisse eu ia sair correndo. Imagina, a câmera rir pra mim. Não ia dar muito certo, mas é importante hoje em dia a gente ter esse conhecimento pra transmitir conteúdo por vídeo, porque é a mídia principal hoje em dia. A pandemia, né? Então eu tenho o canal Matemática Rio, que eu fundei lá em 2010. Desde criancinha eu sempre gostei de produzir vídeo. E aí quando chegou numa época da minha vida, lá em 2009, que eu tava começando a minha carreira como professor, fui trabalhar em escolas dentro de comunidades carentes, uma realidade muito complicada, teve uma época que eu pensei em desistir da minha carreira. E aí nessa época eu falei assim, pô, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Rafael? Eu tava te ouvindo. Eu falei, pô, eu vou largar a minha profissão de professor, mas eu adoro o que eu faço, adoro ensinar matemática. E aí conheci alguns canais que já faziam isso e criei lá atrás, né? Então tinha pouquíssima gente fazendo ainda lá em 2009, 2010. Eu criei o canal, troquei de escola e na escola nova que eu decidi permanecer como professor e nunca exerci outra profissão a não ser ser professor de matemática, né? Então, assim, em 2010 eu comecei a fazer vídeo e era matagal, assim, a internet, né? Era só vídeo de gatinho, de não sei o que lá. A gente só via esses vídeos assim, né? E aí o vídeo educacional era pouquíssimo. Eu não sabia como fazer, então eu fui tudo descobrindo, né? Sozinho. Como gravar vídeo, como editar, como fazer as coisas. E aí a gente foi fazendo os trancos e barrancos, o canal foi ganhando uma projeção, até que no ano de 2015 eu larguei a sala de aula. Fiquei só mesmo produzindo vídeo. E hoje eu tenho aqui o meu estúdio de gravação, todo dedicado à produção de vídeo. Fico feliz em poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, né? Dando palestras e viajando o mundo inteiro. É bem bacana, adoro compartilhar o conhecimento. E fico feliz de estar aqui participando. Qualquer perguntinha que vocês tiverem para fazer aí, estou à disposição. Amor, vamos liberar o Alain. Alain, obrigada, viu? Foi um prazer fazer um papo com você entender as dificuldades aí da educação física. Valeu, vamos marcar depois, só nós, tá bom? Demorou, vou marcar sim. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou acompanhar aí. Valeu, pessoal, obrigado. Eu acho, Rafa, que todo mundo tem essa dificuldade que você falou que teve, assim, no início. Essa travada na hora de gravar os vídeos, esse medo, essa insegurança. É uma coisa que a gente fala bastante no destrava, que se vê é muito estranho. E quando a gente se vê no vídeo, é muito diferente do que a gente se vê no espelho. É porque a gente não está acostumado, né? É, no espelho a gente vê a gente refletida. É igual tirar selfie, né? É diferente da câmera. Hã? É igual tirar selfie, a gente se vê refletido. Não é a gente de verdade ali. E sem contar que a nossa voz também, o jeito que a gente ouve a nossa voz, na nossa cabeça aqui, é um jeito. E quando a gente vê no vídeo, é um outro jeito completamente diferente. As pessoas estranham um pouquinho, né? Eu já estou acostumado com isso, já. Não, é completamente diferente. A gente que é formada em interpretação, em teatro, quando a gente se viu a primeira vez, eu, principalmente, quando eu ouvi a minha voz, eu falei, meu Deus, eu tenho sérios problemas. A minha voz é assim? Minha voz é horrível, sabe? Até você se acostumar a trabalhar essa aceitação é complicado. Eu tenho uma super curiosidade. Eu queria... Você mesmo falou que começou, era mato, né? Tinha nada ainda na internet. E você começou no YouTube? Comecei no YouTube. Na época, eu acompanhava dois canais, principalmente. Que era o canal do NERC, que é um brasileiro, que produzia já conteúdo de matemática. E o canal da Khan Academy, o canal americano, que fazia vídeos de matemática também, né? E aí, eu acompanhava esses dois canais. Porque eles até que eram os únicos que existiam na época. E aí, eu falava assim, caramba, esse pessoal consegue ensinar através de vídeo. E como eu sempre gostei de vídeo, desde criancinha, eu tinha uma camerazinha na mão para fazer vídeo com meus primos. Vídeo de bobeira, né? Gravar na família, aniversário, essas paradas assim. Aí, eu falei, pô, eu posso ensinar matemática com vídeo também, já que eu vou largar a profissão, que na época eu pensava em não ser mais professor. Pelo menos, eu vou manter vivo aqui, né? A minha didática, o jeito que eu acho que é legal ensinar matemática. E aí, eu criei o canal pensando nisso, né? Na época, nem monetizava ainda o Google. Eu nem pensava em ganhar dinheiro, em me tornar famoso. Eu fazia só porque eu gostava mesmo. Eu queria manter a matemática que eu aprendi, né? Que eu queria compartilhar com as pessoas as coisas que eu descobria. E aí, foi assim que eu comecei. Aos trancos e barrancos. Aí, foi... O primeiro vídeo que eu fiz foi numa trilha... Para ter uma ideia, eu fui fazer uma trilha numa praia daqui do Rio de Janeiro. Aí, eu falei, pô, o nome da praia é Praia do Meio. É o vídeo mais idiota que eu já fiz, né? Eu falei, ó, galera, olha só que legal. O nome dessa praia é Praia do Meio, graças à matemática. Se é matemática, não seria meio o nome da praia. Ficou idiota, né? Mas foi o primeiro. Se não fosse aquele vídeo... Se não fosse aquele, não teria os outros, né? Foi o que te lançou, né? Foi a estreia. É, quando as pessoas perguntam pra mim assim, Ai, Procopio, qual é o segredo de fazer sucesso? Qual é o segredo de bombar na internet? Eu sempre respondo assim, galera, o meu segredo foi começar. Ah, eu tinha uma ideia na cabeça de fazer vídeo de matemática e fiz o primeiro lá, de qualquer jeito. Então, tem gente que já começa profissional, lá em cima, com todos os equipamentos, com todo o conhecimento, com uma equipe em volta. E tem gente que começa igual a mim, que é uma banda de um homem só. E aí, faz tudo sozinho. A gente vai descobrindo aos trancos e barrancos como fazer as coisas. Naquela época, eu tinha pouquíssimo tutorial de como editar vídeo, como fazer as coisas. Eu editava tudo no Windows aqui, naquele programa básico que vem com Windows, né? Editava tudo ali mesmo, jogava na internet e já era. E aí, era tão pouco conteúdo que tinha na época que mesmo sendo um conteúdo meio tosco, né? As pessoas assistiam, gostavam e aí foram compartilhando. Só que o canal, canais educativos, eles têm uma dinâmica diferente das outras. Inclusive, eu vou falar pra vocês aqui, se eu estiver falando muito, pode me interromper, senão eu devo falar. Não, pode. Senão eu falo aqui durante meia hora seguida, sem parar. É, pode. Aí, naquela época, os canais educativos eram pouquíssimos. E eu descobri isso com o tempo, né? Eles têm uma dinâmica própria. Canal de entretenimento, eles bombam com vídeos virais. E educação, é muito difícil viralizar com educação, né? Então, o canal de educação, ele cresce bem mais lentamente. Então, tem que ter paciência. Como eu não fazia pra me tornar famoso, nem pra ganhar dinheiro, eu nunca tive essa ânsia de, caramba, meu canal tem que bombar, meu canal tem que explodir, tem muitos inscritos, nada disso, né? A partir de... Acho que o primeiro dinheiro que eu ganhei de verdade com o YouTube foi lá pra 2013, 14, que foi quando eu comecei a pensar que eu poderia viver só com vídeo, né? Que na época eu trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro como professor da rede pública, e aí o meu salário era maior que o que eu ganhava no YouTube. Só que quando chegou em 2015, o que eu ganhava com a internet empatou com o que eu ganhava lá na Prefeitura do Rio. E aí, quando empatou, eu falei, agora é o momento de eu largar e viver só de vídeo, né? E aí eu fiz essa jogada pra desespero do meu pai. Eu costumo dizer que meu pai teve dois desesperos na vida. O primeiro deles, quando eu falei que ia ser professor, ele ficou louco, que ele falava assim, pô, o Procópio Rafael é inteligente, vai ser o homem rico da família. Aí eu falava, pai, quero ser professor. Aí ele falou, hum, já é. Professor rico não existe. Aí o segundo desespero foi quando eu falei que ia largar os meus empregos públicos, né? O cara fosse o meu. O pai sempre foi funcionário público. Ele queria... Achava que tinha que ter estabilidade, não sei o quê. Aí eu falei, pai, agora eu vou largar tudo e vou virar youtuber. Aí o cara ficou pirado de vez. Mas deu certo. Eu entendo. Porque não é diferente com ser ator, não. Meu Rafa. Ele chegar em casa e falar, ó, vou fazer teatro. Os pais pensam, ai, meu Deus. O que vai ser? É, achar logo que vai vender miçanga na praia, né? Como é que vai pagar as contas? Como vai pagar as contas? Uma coisa nem assim. É. Mas assim, eu sou adepto sempre da pessoa fazer aquilo que ela ama, né? Sim, também. Como eu amo matemática, amo ser professor, eu acho que foi meio que uma consequência natural fazer as coisas acontecerem e o meu canal crescer, assim. Foi tudo orgânico. Então eu nunca gastei dinheiro pra poder divulgar a coisa minha, pra fazer as pessoas chegarem até mim. Tudo orgânico. Tudo nas minhas redes sociais hoje, tudo funciona de maneira orgânica. Então hoje eu tenho, se contar todas as redes sociais, são mais de 5 milhões de pessoas conectadas com matemática. Lá no Facebook são 3 milhões. No YouTube, agora há pouco, virou 2 milhões. Aí já dá 5. E aqui no Instagram já indo pra 300 mil pessoas. Então é muita gente acompanhando o trabalho aí de matemática que eu nunca pensei na vida que fosse bombar com matemática e um dia conhecer o Papa, né? Que em 2016... Então, é até uma coisa que eu vi aqui, que você foi convidado, né? Para um encontro com educadores, né? Então, e como foi? Conta pra gente. Então, lá em 2016, eu já estava me dedicando exclusivamente aos vídeos, né? O Papa Francisco, ele queria se encontrar com influenciadores do mundo inteiro pra fazer uma conferência, né? Conversar sobre rumos pra paz mundial, através do YouTube, da educação também. E aí ele foi apresentar um projeto que ele estava tendo lá chamado Escolas. Eu não sei nem como é que está, em que pé está hoje. Mas ele queria conversar com a gente sobre a nossa história e saber o nosso ponto de vista, né? Sobre as coisas. E aí eu fui o brasileiro escolhido pra poder ir lá. Nossa, que incrível! Representar o Brasil no encontro com o Papa Francisco, né? Imagina, eu sou um cara que sou nascido e criado na favela do Rio de Janeiro, na favela do Fumacê. E um dia, nunca imaginei na minha vida um dia estar ao lado do Papa, de uma liderança mundial, né? Conversando sobre educação e debatendo rumos pra paz mundial através da educação. Nunca imaginei. Mas aí eu fui convidado pelo YouTube pra ser o brasileiro representante lá. E aí eu falei assim, caramba, o Papa é argentino, ele se amarra em futebol, eu também, como pode ver aqui. Bota fogo na veia. Nossa, ele tentou se esforçar com o Papa. Mas eu falei, vou fazer uma piada com o Papa. E eu fiz a piada com ele lá. Tem um vídeo lá no meu canal. Se botar lá, Procopy, Papa tem um vídeo. Eu falei, pô, o Papa gosta de futebol, o argentino, parece Maradona, na Copa do Mundo de 86, ele fez um gol com a mão, né? Se a gente tiver como uma mão, a gente deu... Eu perguntei, a mão de Deus do Maradona é de Deus mesmo? Eu tenho outra pergunta pra você. Tá chateada? Maravilhoso! E a gente parou de ouvir. Essa a gente parou de ouvir o seu áudio. Ah, acho que é porque eu tô com a mão na frente do... Ah, agora voltou. Agora voltou. Eu tô sem meu... Eu acabei de fazer uma mudança pra uma casa nova aqui, eu tô sem minha... Tá tudo meio bagunçado aqui ainda, tá vendo? Não, fica tranquilo, rapaz. Dá pra gente se comunicar. E aí, foi um ponto mais alto. Costumo dizer que eu sou um cara que saiu da favela, e fui até o Vaticano através da matemática. Então, e olha que incrível, através da matemática, através da educação, uma coisa que é pouco valorizada no nosso país, né, Rafa? Então, eu acho que isso é muito louvável, você conseguir atingir milhões de pessoas através da educação, através da matemática, através de uma coisa que as pessoas crescem falando ah, matemática. Eu odeio, né? E você envolve as pessoas com um conhecimento super útil, super colabora, né, pra evolução e pro crescimento do mundo. A gente brinca que a gente gosta de plantar sementinhas, né? E a sua sementinha virou uma semente de milhões de pessoas que se inspiram no seu trabalho. E isso é muito legal. E é muito legal que quem assiste aos meus vídeos não são apenas alunos que estão atrás de matemática. Eu tenho muito depoimento de, por exemplo, mães... No meu Facebook, onde eu tenho 3 milhões de pessoas, a maior parte do público é de mulheres acima dos 30 anos de idade que são mães e aí elas assistem aos meus vídeos pra poder ensinar aos filhos delas. Então você vê que é um negócio que vai multiplicando, né? Então uma pessoa que assiste ao meu vídeo de repente multiplica pra outras tantas. E além dessas mães de pais que assistem aos vídeos dos próprios alunos tem professores também, né? Muitos professores me acompanham e usam o vídeo em sala de aula ou então assistem a uma aula minha pra se inspirarem e passarem o conteúdo adiante. E isso faz a minha voz se multiplicar infinitamente, né? É bem legal saber quando eu recebo depoimento de professor tirando foto da sala de aula onde ele tá passando um vídeo lá pros alunos deles, né? No meu vídeo. Ou estão dizendo que se inspirou por um vídeo meu ou alguém que diz que passou em primeiro lugar num concurso público porque estudou matemática comigo. Ou seja, é um conteúdo que muda a vida das pessoas, né? Que se talvez eu não tivesse produzido, essas pessoas não teriam tido esse tipo de sucesso. Essa oportunidade, é. Com certeza. Ou seja, eu ajudei a mudar a vida de uma pessoa pra melhor. Isso é muito legal. Acho que a coisa que mais... O maior pagamento que eu posso receber é esse pagamento social, né? Das pessoas que voltam e falam que aprenderam que o conteúdo mudou a vida delas. E isso é bem legal, assim. Gosto bastante. E uma coisa que eu queria te perguntar, né? Você falou assim, que o seu sucesso foi porque você teve a coragem de gravar o primeiro vídeo dentro da sua realidade e é isso aí com o que você tinha. E tirando os desafios técnicos, qual foi o... O que você considera que foi o seu maior desafio no início pra gravar o desafio? Eu acho que era encontrar o formato ideal do vídeo, assim, né? Porque eu comecei gravando na rua. O meu intuito, assim, o nome do meu canal é Matemática Rio. E foi o pior nome que eu poderia ter escolhido com o meu canal, né? Até hoje eu recebo mensagem, por exemplo, de gente que vem de São Paulo. Ah, eu sou de São Paulo. Eu posso assistir a seu conteúdo? Eu tô falando Matemática Rio, né? Ou é só Carioca que pode assistir? Não, gente. É Matemática Rio, mas agora é do Brasil já, né? É, todo mundo pode ver. E aí... Porque o meu intuito, no início, era fazer vídeo pra mostrar pros alunos, pra ser pra mim mesmo, né? Assim, uma biblioteca pra mim, porque eu queria continuar ensinando Matemática, mesmo se eu largasse a profissão. E o meu intuito era sair pelo Rio de Janeiro, onde eu moro, mostrando lugares, pontos turísticos e usando a Matemática pra poder ensinar alguma coisa. Extrair a Matemática desses pontos turísticos. Por exemplo, tem um vídeo lá que eu calculo a altura do pão de açúcar baseado na sombra de uma árvore ou de alguma coisa que tá no chão, né? E, enfim, o meu intuito era esse, era rodar o Rio de Janeiro mostrando a cidade e mostrando a Matemática por trás das coisas. Mas aí, o formato que eu achei mais legal foi o formato de ensinar Matemática de fato, né? Pegar os conteúdos, montar um conteúdo programático e lançar os vídeos de acordo com esse conteúdo programático. Então, o curso de Matemática Básica, o curso de Matemática do Ensino Médio, o curso de Precálculo, o curso de Cálculo, né? De tudo que tem a ver com Matemática, aí eu estruturei bonitinho e lancei e foram esses cursos que me trouxeram a maior parte da audiência, né? Que as pessoas que acompanham, aí você fideliza a pessoa, ela vê o vídeo número um e se sente compelida ali assistir ao vídeo dois ou ao vídeo três que a Matemática ela é sequencial, né? Então, se você é só, ah, eu quero aprender o Teorema de Pitágoras, mas se você for direto pro vídeo do Teorema de Pitágoras, de repente você percebe que você não sabe, na verdade, potenciação, que é essencial pra aprender o Teorema de Pitágoras, você tem que voltar lá na Matemática Básica. Então, isso você não consegue muitas vezes num colégio em que o professor tem que cumprir a carga horária dele e ele não pode ficar voltando o tempo todo nas matérias, né? Então, na internet você consegue. Ah, eu não sei o Teorema, eu não sei a Fórmula de Bhaskara porque eu não sei uma radiciação, não sei extrair a raiz quadrada. E aí o problema da pessoa não tá na Fórmula de Bhaskara. Ele fala assim, ah, mas eu odeio Matemática. Mas por que você odeia Matemática? Porque você, na verdade, não domina a Matemática Básica, que é o, como o nome diz, né? É o que você precisa saber, é a base do seu conhecimento. Eu sempre comparo com a construção de um edifício. Pra você construir um edifício, você tem que primeiro fazer os alicerces, pra depois fazer o primeiro andar, o segundo andar, você não consegue já começar construindo a cobertura, né? Não dá. Então, a Matemática é a mesma coisa. Se o cara começar a querer fazer a cobertura, primeiro vai desmoronar e ele vai falar que odeia aquilo, que não consegue, isso e aquilo. Aí cria aquela rejeição, né? Então, eu sempre falo, estimula as pessoas a começarem a estudar desde o mais básico e irem crescendo lá o cognitivo até chegarem ao ensino médio, ao curso de cálculo, que aí sim, a Matemática de nível superior que exige que você tenha todo esse conteúdo dominado, senão não adianta. É, ela só faz sentido se você dominar o conteúdo. Respondendo a pergunta, meu maior estímulo foi realmente compartilhar Matemática, que era o que eu amo fazer, né? Eu juntei várias coisas que eu gosto de fazer, que é ensinar Matemática, gravar vídeo, compartilhar, eu gostava muito de compartilhar as coisas na internet, só que eu não fazia isso de forma pública, fazia muito no Orkut, a gente vai denunciar na idade assim, né? As comunidades do Orkut, aí depois veio o Facebook e de 2010 pra cá eu resolvi tornar isso público e compartilhar o meu conteúdo com quem quisesse. E aí deu certo, foi devagarzinho, a gente foi, pra ter uma ideia do crescimento, né, do meu canal, do YouTube, eu vou falar do YouTube só, no YouTube em 2010, eu concluí, eu abri o canal em março de 2010, acabei o ano com 300 inscritos no canal, eu falava, caraca, 300 inscritos, já é muita gente, né? Eu nem imaginava atingir esse tanto de gente. Em 2011, quando acabou o ano de 2011, eu tinha mil inscritos no canal. Aí em 2012, o ano de 2012, eu concluí o ano com, na época eu tinha 3 mil inscritos, se eu não me engano, 3 mil em 2012. Aí veio 2013, 2013 foi um ano que foi disruptivo, porque eu fiz um curso de teatro, vocês também fizeram isso. Olha aí o segredo. Eu era muito tímido. Sempre tem um curso de teatro no meio, tá vendo? Sei bem, eu era muito tímido, desde criança eu sempre fui um cara muito tímido, então eu tinha muita vergonha de falar em público, de me expressar, e aí eu falei assim, pô, eu tenho que resolver isso, porque eu sou professor, e em 2006, eu ainda estava na pós-graduação, eu não estava ainda como exercendo de fato a profissão, eu entrei que é um canal que tem de comédia, tem mais de um milhão de inscritos hoje, que fazem parte da Parafernália também, que é um canal gigante do YouTube, e aí eles me convidaram, na época eu sabia que eu era professor de matemática e youtuber, me convidaram para fazer uma paródia do quadradinho de oito, que a gente denominou de bonde das matemáticas, e foi um negócio que bombou, viralizou, foi o primeiro vídeo viral assim que eu ajudei a fazer, eu fiz a letra da música, gravei lá também com eles, na praia, todo um monte de homem vestido de mulher, mó mico, mas foi muito maneiro, esse vídeo em um dia, no primeiro dia, virou com um milhão de visualizações, eu, que é maluco, para onde eu ia, o pessoal me reconhecia na rua, falava, cara, o professor do bonde lá, era muito engraçado, eu fui no evento da UFRJ, todo mundo ficava olhando para mim, eu todo tímido, aí, caramba, esse pessoal está olhando para mim por causa de quê? Hoje em dia já é mais natural, sempre que eu saio na rua, o pessoal vem falar comigo, dizer que assiste ao canal, que está mudando a vida, isso é muito maneiro, é um tipo de, fama, que eu acho bacana, acho saudável, da pessoa vir até você, é um negócio diferente de admiração, e é bem bacana, e aí em 2013, eu finalizei o ano com 40 mil inscritos no canal, foi quando eu comecei a pensar que eu poderia viver só disso, aí veio 2014, finalizei com 100 mil, em 2015, 200 mil, e assim foi crescendo, hoje está com 2 milhões de inscritos lá no canal, então é um negócio que você vê, começa com 300, depois mil, vai bem engatinhando devagarzinho, mas vai crescendo com consistência, até que em algum momento tem um estalo que faz o canal bombar. Eu quero saber desse curso de teatro aí, você falou o seguinte, que você fez, porque como professor você era muito tímido e você via essa necessidade de se comunicar melhor, e a gente se comunica com o todo, com o corpo, com a voz, você fez esse curso por quanto tempo? foi um curso que durou seis meses, o nome do curso era Teatro para Não Atores, que era exatamente o que eu era, eu não queria ser ator, eu só queria me expressar melhor, como você falou, com o corpo, com a minha voz, e para mim fez toda a diferença, porque hoje em dia eu consigo compartilhar vídeos do jeito que eu quero que seja, o curso de teatro me ajudou a quebrar essa barreira da timidez, com certeza. Porque o Destrava, a gente, obviamente, a gente usa técnicas de teatro para quebrar a timidez das pessoas, para ensinar as pessoas através do passo a passo que a gente desenvolveu, que essa pessoa consiga falar com naturalidade nos vídeos, que ela consiga ser autêntica nos vídeos, que eu acho que o seu sucesso veio quando você se sentiu à vontade ali, porque você já gostava de gravar vídeos. Sem dúvida, se eu assistia ao primeiro vídeo lá, eu falava assim, eu sou Rafael Procópio, falava assim, sem aquela, eu não sei como explicar, mas a gente sempre fala mais retraído, não sei o quê, aí já nos vídeos de hoje em dia não, já tem a imposição da voz melhor, a forma de me expressar, vai mudando, a gente vai evoluindo, dá para ver certinho a evolução. É, isso é muito legal. Obrigada, viu, Rafael? Valeu, obrigado a vocês, é oito horas, eu vou ter que sair, inclusive. por isso que a gente está se despedindo. Eu pedi para a esposa olhar a filha ali, agora já está na hora de eu ir lá. Tem que trocar o turno agora, né? Tem que trocar o turno. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo, parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho muito bonito, que você continua atingindo em milhões de pessoas, através da educação. Obrigado, eu que agradeço o convite, parabéns ao trabalho de vocês também, acho essencial ajudar as pessoas a falarem no vídeo, ajudar as pessoas a destravarem, como diz o projeto. Desejo todo sucesso, vamos junto aí, valeu. Obrigada, beijão, boa noite. Boa noite, pessoal nos comentários aqui botando, agora perceba, um monte de coisa. Obrigado pessoal nos comentários aí também, valeu galera. Valeu, obrigada gente, por ter participado. Beijo, tchau, tchau. 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 Deixa eu botar um filtrinho para a gente ficar bonita.